E vamos ao vivo então com o Albert Silva. Albert Silva, é com você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência mais uma vez. Tô aqui com o Suede, viu? A gente vai falar um pouquinho sobre o comércio aqui de Três Lagoas, né Suede? Bom dia, estamos aí com o feriado prolongado na segunda-feira, algumas lojas não vão estar abertas, né? E o Sindivarejo tá aí, tá aí atento, né? Pra receber todo mundo, pra orientar aí os consumidores, né? Bom dia. Bom dia, Albert, bom dia, Ana, ouvinte da nossa SN. Dizer que realmente o Sindicato Comércio Varejista vem fazendo um trabalho junto aos comerciantes, em parceria com os comerciantes, empresários, no sentido de fortalecermos o nosso comércio. E hoje, dia 28, nós já temos a alegria de que o pagamento dos servidores municipais estará sendo feito, né? Então, nós temos hoje e amanhã o pagamento da Prefeitura realizado e o comércio deverá ter uma movimentação substancial entre hoje e amanhã. Na segunda-feira, feriado, dia 1º de maio, comemoração do dia do trabalho, mas algumas lojas abrirão as portas. E nós esperamos que realmente seja uma comemoração do dia do trabalho, mas que aqueles que abrirem as portas tenham boas vendas. E nós estamos aguardando e esperando, né? E já constatando também que 2023 é o ano da nossa condição de melhoria e retomada da atividade comercial em Travagoas. Com esses lojistas, com relação a esses lojistas, né? Que vão abrir ou tem interesse em abrir aí o comércio na segunda-feira. Tem que fazer uma orientação também e pagar também os funcionários 100%, né, Suíde? É, sim. Porque, na realidade, quando é feriado, o funcionário recebe hora extra em dobro, né? Ou seja, 100% do que ele recebe. Então, se ele recebia valor X, ele recebe o dobro pelo trabalho, né? Então, é necessário fazer aquele acordo excepcional para cumprir a legislação trabalhista. E, assim, tudo regularizado, sem problema. Nós já estamos com a grande conscientização do comércio de Travagoas com relação a isso. Portanto, isso também, no final das contas, ele gera menos dor de cabeça. Porque aí o funcionário não precisa reclamar que não recebeu, ele está fazendo o acordo de quanto ele vai receber, de como ele vai receber. Então, é levado para a folha de pagamento. Enfim, a coisa tem caminhado muito bem. E nós estamos tentando, junto a todos os comerciantes, fazer esse trabalho. Porque é importante para todos nós, para termos tranquilidade para trabalhar. Porque, afinal de contas, nós sabemos perfeitamente que, quando você tem um processo trabalhista, é complicado, é muito difícil. Então, nós sempre orientamos para que os empresários façam a coisa da melhor maneira possível. Leve os seus funcionários a todas as explicações, tudo aquilo que é necessário, para que nós tenhamos tranquilidade e trabalharmos com bastante eficiência. Suede, estamos terminando o mês de abril, entrando agora no mês de maio. Qual é a expectativa para o comércio para esse mês de maio? Porque as vendas vão lá em cima, né? É, mês de maio é o mês do dia das mães. Nós já temos em mãos a pesquisa que a Fé Comércio fez, que nos dá uma alegria, porque há uma grande diferença do ano passado para cá, com um aumento da expectativa de vendas e de compras. E nós aguardamos com ansiedade, mas a questão é que o mês de maio sempre foi um mês de boas vendas para todo o comércio. E esse ano não será diferente, nós estamos nos preparando para isso. E o comércio de Três Lagos, como sempre foi um comércio muito pujante, no mês de maio não será diferente. Nós teremos boas vendas e, enfim, nós teremos aí a alegria de chegarmos ao meio do ano já, praticamente, com o dia das mães, depois vem o dia dos namorados também, que é outra data bem significativa para o comércio. E nós esperamos ter a alegria de ter ótimas vendas e que nós consigamos o objetivo da retomada da normalidade da atividade comercial.